Fica comigo então, essa é pra vocês dois. Alguém te perguntou como é que foi seu dia. E uma palavra amiga, uma notícia boa. Isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu considero vocês a família do Jardim. Alguém te perguntou como é que foi seu dia. Alguém te perguntou como é que foi seu dia. E uma palavra amiga, uma notícia boa. Isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. E só quem é que eu lembro. E aquele que é só um dia, mas não vai tomar. A gente nunca sabe quem é que você não tem que viver no ar. Mas também quero te mostrar. Que existe um lado bom nessa história. Tudo que é que eu ousa compartilhar. E você é que você não tem que viver no ar. Eu não tenhoảng que jogar. Vamos viver no ar. Vamos ganhar no ar. E guarda a nossa alegria. Contar, não, não. Bora, tudo que vira. Faz que brinque na organização. Hoje em dia vai estar lá meu dia Só vou gastar em mim pra beijar sua boca Eu só queria te lembrar Aqui é o meu amor, eu vou te fazer mais Vai, 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 vai Mas eu nem quero te lembrar Existe um raro bom nessa história Você tem nada a usar, compartilhar O que é isso, você tem nada a usar Não importa se você não tira O que é, o que é, o que é O que é, o que é, o que é, o que é O que é, o que é, o que é, o que é Mostra o que é, o que é, o que é Do que é, o que é, o que é O que é, o que é, o que é, o que é O que é, o que é, o que é Isso, eu estou aqui Estou sempre orando de levantar Eu fiz essa canção pra dizer algumas coisas Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas A pílula corta com sorriso inocente Mas a vida tinha um sonho Me separou, a gente é que o mais Se queimou, não tem a luz do rio Ai, peraí, peraí, peraí As coisas mudaram pouco pra mim Eu tô vendo as coisas numa perspectiva melhor Porque eu não tô mais afim de treino Não tô mais afim de polêmico Eu tô afim de cantar, de me divertir Porque eu tô mais vizendo de bola Isso é verdade, entendeu? Tô aqui com o meu filho e trabalhando comigo Mó orgulho, mó alegria na minha vida Esse moleque é o moleque long profile Ele não quer ser o Xirana, não quer ser o Alexandre Esse me enlouca muito Tive muitas coisas que eu queria dizer Eu ia ter levado muito tempo O que eu quero dizer é assim, cara Tô preocupado com o que me resta de bom O que eu tenho melhor a fazer Esse é meu novo mundo E eu fiz uma música falando disso Tá ligado? Eu quero contar pra vocês Pra vocês entenderem Numa música que talvez é um papo mais fácil De vocês absorverem Do que uma... Um diálogo novo, enfim Peço atenção nessa música Que essa música vai ser lançada Logo mais depois do carnaval No próximo disco do Charlie Brown Chama La Família 03 Lá do ar Depois a gente vem com a pancadaria Que é o lado inteiro Vamos lá Eu digo a vocês O pancadinho do meu novo mundo É bom pra caralho Só alegria Muita fé Muita fé Playmente que se enquesta Alô E amor Não esquece muita pressa Não sei como termina Não sei como começa Na palma da mão Na sessão Fiz essa canção pra dizer algumas coisas Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas Digo uma foto com um sorriso inocente Mas a vida é chupando, e se parou a gente vai Se quer orar, não tem amor por mim Se quer orar, não tem amor por mim Eu sei que ainda estamos muito longe do tempo A vontade de viver hoje é maior que tudo Não existem limites do meu novo mundo A vontade de viver hoje é maior que tudo Não existem limites do meu novo mundo A vontade de viver hoje é maior que tudo Não existem limites do meu novo mundo A vontade de viver hoje é maior que tudo Não existem limites, quem gostou faz barulho